Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã dessa quinta-feira 29 de abril de 2021, agora são 8 horas e 45 minutos. Vamos entrando aqui de maneira lateral na obra, aqui está a portaria desativada por aqui e aqui é um dos locais em que você consegue acompanhar a obra, ter toda essa visão, desculpem, ter toda essa visão da obra, tanto aqui da parte da esplanada e estacionamento, quanto mais lá ao fundo, a área do estádio. Então, essa visão aqui está até melhor do que a visão da portaria 3, que está de certa forma obstruída pelos próprios pilares, pelo lado de lá, pela estrutura do estádio. E quando o estádio tomar forma de verdade, já vai ser difícil ver a parte interna, aí só com a gente e dos drones mesmo. A gente vai tentar continuar mostrando, vai ficar difícil ver aqui pelo lado de fora, pela portaria, por aqui. As bases aqui na esplanada e estacionamento seguem avançando e essa é a base da grua que vai trabalhar na montagem dos pré-moldados dessa área. Nesse momento, o guindaste é o responsável pela montagem, principalmente desses pilares, que tem um peso bem maior do que a grua pode suportar, acredito eu. Lembrando que as gruas que estão montadas hoje, tem capacidade de 12 toneladas, se eu não me engano. Acredito que esses pilares têm uma capacidade maior do que essa. E a base para essa grua, para chegar por aqui, já está pronta, prontinha. Esperando a montagem por ali, com até partes da torre já conectadas nos chumbadores, bem ali, nessa área. Chegar com as peças agora e ir montando a grua por ali, que vai facilitar o trabalho de montagem de toda essa área. A área é essa que tem toda essa terra sendo distribuída já que há alguns mais de um mês. Acabamos furando sempre o pau junto dessa terra aqui para quebrar um pouco dessa umidade. A água segue acumulada por ali. Nesse cantinho temos esse acúmulo de água ainda. Parece menos do que ontem. Não sei se já fizeram aquela tubulação, que estavam escavando por ali, para que a água escorresse para a parte mais baixa. Mas parece que hoje, até pelas encostas ali, dá para perceber que a água já esteve em níveis mais altos do que está ali hoje. Um pouco mais à frente ali, queria ver se tinha um tubo, mas não dá para ver não. Principalmente pela sombra que está ali naquele local. Talvez até a gente consiga acompanhar. E aqui, nesse outro cantinho, a operação agora é de concretagem, né? Estão dando um foco grande na concretagem dessa área para alcançar o status que a outra, do outro lado já tem. Já tem pilares instalados lá, já acompanhamos a instalação de um deles por ali. E agora o trabalho nesse cantinho aqui é de concretagem. A bomba está justamente ali acima de uma das bases. Parece que pelo movimento ali, parece que já está mandando um concreto ali para dentro. Não dá para ver daqui. Deixa eu ver se é seguro me aproximar um pouco mais. Vou tentar fazer o giro pelo outro lado, para aproveitar a posição do sol. Então, por esse lado, talvez a gente consiga acompanhar. Mas está com sombra lá, não está difícil realmente. Talvez vocês já estejam vendo, mas aqui no celular eu não consegui ver se está caindo. Aqui eu só vejo a parte preta aí, nas pernas dos caras aí. Não consigo ver se está caindo concretamente. Mas deve estar porque eles estão ali com o mangote vibratório. Já me disseram que o nome correto é esse, né? Essa máquina vai vibrando ali para trazer uma compactação maior do próprio concreto. Então, vamos preenchendo mais essa área. Lembrando que toda essa área aqui da terraplanagem, do estacionamento da esplanada, já foi perfurada. E as estacas já foram colocadas aqui há muito tempo, né? A perfuratriz já não vem para essa área há muito tempo, porque parece que o trabalho aqui já finalizou. Talvez tenha que se fazer alguma coisa próximo ali de onde está a água, né? Mas não me lembro se ela trabalhou naquele cantinho ou não. Mas a gente sabe que toda essa área aqui tem bastantes estacas. E vai dar um trabalhinho bom para a turma aí até terminar tudo. Então, segue a concretagem por aqui, ó. A bomba está naquele local. E aí a gente percebe o sentido de rotação da bomba. E agora a gente vai matar charado, ó. Se a bomba está girando no sentido anti-horário, acredito que ela esteja soltando o concreto. A bomba não, né? A betoneira. E se ela está girando no sentido horário, o concreto está somente sendo misturado no interior da bomba. A gente sabe justamente aqui porque uma está trabalhando e a outra está guardando. Então, a gente vai memorizar. Vou tentar memorizar. Anti-horário é porque está liberando concreto e pronto. E aqui é o que está acontecendo. Daqui a pouco enchem a forma por aqui. Não sei se um caminhão... Olha lá, parece que já está chegando lá no topo, ó. Parece que o rapaz ali da esquerda... Parece que os pés dele já tem um concreto por ali, ó. Deve estar chegando no final, acredito eu. Não consigo acompanhar aqui no detalhe. Vou ver só quando estiver em casa. E aí... Segue mais uma operação. Deve ficar aqui... Essa bomba deve ficar por aqui durante algum tempo. Porque tem várias... Formas aqui já concluídas, né? Esperando concretar. Se tem essa aqui, tem uma do lado dela. Tem uma ali um pouco além da bomba. Deixa eu chegar pelo outro lado. E essa aqui parece que acabou de ser concretada, né? Então, na verdade, já está com a lona ali. Com a manta, né? Para manter a umidade ali na parte superior. Papelaria, eu não sei, velho. Acho que aqui para cima não vai ter, não, cara. Então... Segue o trabalho de concretagem. Eu vou seguindo meu trabalho também, ó. Lá do outro lado. Começam a erguer mais uma peça por ali. Porque a sirene tocou agora. Vamos subir mais um pilar. Acompanhei a subida do pilar um pouco mais cedo. Vai subindo mais um por ali. Enquanto aqui, ó. O trabalho de escavação no interior das estacas. A escavação não é justo da terra no entorno da base da grua. Daqui a pouco devem subir mais uma peça por ali. Mas no vídeo anterior a esse, eu já mostrei essa instalação. Eu vou, então, encerrando. Esses vídeos por ali, por aqui. Porque... Já tenho que ir embora. Está chegando o meu último vídeo da parte da manhã. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem. E se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano, para atleticano. Um grande abraço. E até o próximo voo. E até o próximo voo.